Não sei nem se tá dando pra me ver, mas bom dia, gente, bom dia Ai, que soninho, meu Deus do céu, tô com um pouco de dor de garganta também Bom, mas vou levantar daqui, vou começar a fazer as coisas Vamos pro bazar, depois vou fazer terapia, depois vamos fazer as coisas E aí a gente vai conversando ao longo do dia Bom, gente, é isso, vou pedir desculpa aqui pra vocês Ah, não tá aparecendo, mas meu banheiro tá meio zoado, meu irmão Ok, né, faz parte da vida real É, eu tô cheia de acne, tô cheia, sei que... Por quê? Porque eu passei por muito estresse recentemente Passei um corretivinho aqui só pra realmente não falar que eu não passei Porque eu tô filmando, mas não quer saber, eu vou passar uma basezinha assim Vou mostrar uma coisa assim, uma dica de blogueira, gente, pra vocês Essa base aqui é uma base do Boticário, a base de água 60% de água, essa base aqui é muito boa Esse daqui é o BB Cream da MAC É o Pripy Mais Prime Dá de 10 a 0 É isso, é isso, é isso, não tem muito mais o que fazer, não Tá bom Pra quem vai pro bazar, né, tô até que... Tô até que no lucro Tô de top aqui pra vocês não acharem que eu tô pelada Porque eu durmo de top, porque eu sou calorenta, então eu prefiro dormir de top Agora eu vou colocar uma roupinha Maquiagem ok A roupa tá ok Brata no bazar pra desespero Não sei de quem Rimou, pelo menos Bom, é isso, vou colocar uma roupa e pedir o meu Uber Gente, tô aqui no bazar do Samburá Eu tô de mudança E eu peço algumas coisas aqui Uma parte do Samburá que eu nunca mostrei pra vocês são os móveis E é uma parte bem maior, olha esse daqui, super retrô Tudo bem que ele tá aqui com a cama meio zoada, entendeu? Então eu queria que dá uma reforma Mas ó, 20 reais Vale a pena, olha essa estante aqui de madeira Também legal, 100 reais Me interessa Ó, essa outra aqui E ó, é super Linta aí, você não vai fazer o meu celular aqui Olha aqui, meu preço desse Ó, eu uso aqui pra vocês Depois vocês me contam Esse daqui já vai poder fazer uma reforma melhor, ó Dá pra colar Entendeu? Bastante coisa, ó Um café 50 reais aqui esse grão Deixa eu nem enfiar mais aqui Porque a gente, às vezes, a gente vê as coisas Opa, acho que eu tava falando agora Às vezes a gente vê as coisas meio superficialmente Então eu vou sentir o que sai e funciona, ó Então eu vou ter eles na ver a 70 reais Tem bastante coisa, gente O negócio é chegar e garimpar Então eu vou ter eles na ver a 70 reais E eu não quero descansar Eres buena por a pared Creando uma canção Não quero perder o ritmo E mais e mais Ah, já E a través de la gran oscuridade Até que me convierta em raios E mais e mais Ah, já E a través de la gran oscuridade Gente, ó Aqui embaixo tem várias coisas assim Tipo, de casa, brinquedo Tem uns Um negócio na fila, ó Ó Eu achei um criado modo que depois vai ter reforma no canal Mas Ó, isso daqui Esse negócio aqui Tá 25 reais a maçoqueira, né? 25 reais Não é, não tô, né? Obviamente que todos os produtos aqui são de segunda mão Eu não me importo Eu não tô nem aí Entendeu? Tem várias panelas É Coisa de utensílio doméstico Tem faca Tem muita coisa Muita coisa mesmo Tem que dar uma garimpada Uma selecionada Mas vale a pena Eu vou mostrar agora as roupas pra vocês Vocês sempre pedem Hoje eu vou dar uma garimpada aqui com vocês Eu vou dar uma garimpada Na parte que é mais barata aqui do Samburá Tá? Então A maioria dessas peças que eu vou mostrar agora Vão ser 4 reais Ó Cropped De um tecido bem gostoso 4 reais Ó 4 reais Esse sobretudo de tipo É Tecido de corta-vento Olha essa camiseta aqui Que rolou aqui de camiseta Gente, tem muita coisa Tem que vir aqui, sabe? Ó Essa camisa De longe Olha esse tricô aqui Bem interessante Tá Aqui é a parte mais barata Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas coisas que tem aqui Olha esse vestido de tricô 25 reais Da Daiane von Furstenberg Que é uma marca bem cara Bem interessante Dá pra vender quem tem vestido mais caro Sim Eu já fiz todo o meu garimpo Entendeu? Como vocês sabem Eu seleciono as peças Porque tem peça que não é público pra mim E tal Olha essa camisa aqui Que diferente Toda cheia de babaca Eu sempre tenho público Eu sempre tenho gente que gosta Afinal o gosto, né gente É igual Não preciso nem falar Agora eu vou mostrar uma parte pra vocês também Que eu gosto Que é a parte das bolsas Geralmente tem algumas Às vezes tem alguns defeitinhos Mas pra quem vai comprar pra si próprio É bem interessante Ó Essa daqui Ela tá inteira Ela vem com uma outra alça Só que o problema dela é aqui embaixo Tá furadinha Ah é aquela coisa Nessa tem que ver Se é interessante pra você Ó Super vintage 10 reais Ó Essa daqui vem com uma outra alça Também Só que é a mesma coisa Tá furada aí embaixo Bom gente É isso Tem que vir pra Tem que vir pra Ver se vocês gostam E se vocês vierem Me dar um toque depois Lá no Instagram É isso Depois eu vou mostrar as coisas Que eu comprei também Agora pra mostrar pra vocês Como vida de garimpeira Não é fácil Não é fácil Eu tô com dor de garganta E eu vim aqui na farmácia Deixei as coisas lá no Samburá mesmo Que a pessoa já me conhece E vim aqui comprar uma pastilha Um remédio pra febre É amor Não é fácil não Cheguei em casa Eu tô acabada Tomei chuva Tô toda fudida Tô mal O que que houve? Gente Hoje eu comprei um criado mudo Depois eu vou mostrar as coisas Que eu comprei pra vocês E aí mano Eu carreguei muito peso Fiquei tipo Nadando na chuva Tive que ir na farmácia Comprar remédio Aí eu tô sentindo Meu corpo quente Entendeu? E eu tenho hoje Às 11 horas terapia Agora são 10 e meia Eu preciso começar a ajeitar Minha mudança Só que a pessoa tá tão No bico do corvo Que eu deitei um pouco aqui Assim 11 horas eu tenho Terapia Falta meia hora Queria falar um pouco com vocês Sobre minha terapia Eu faço terapia Há bastante tempo já Como a Carol Faz um ano Um ano e pouco Foi uma das melhores coisas Realmente que eu voltei a fazer Tem muitos complexos Muitas coisas pra lidar Sabe? E na terapia É um profissional Que te ajuda Vou fechar aqui Porque tá bem Que te ajuda A resolver Suas Suas Mardinhas Essa que é a verdade Às vezes a gente fica muito encanado Com as coisas Com as pessoas Com as nossas coisas Eu fiz um vídeo Nesse canal Falando sobre A minha depressão Eu já tive depressão Não é vergonha Pra ninguém Entendeu? Uma coisa que a gente passa Assim Que acontece A minha terapia Não é presencial É por videochamada Eu gosto muito mais Porque eu me sinto muito mais A vontade De conversar Com a minha terapeuta De casa Eu me sinto muito Muito mais A vontade E me dá Uma liberdade Maior Por causa do meu horário Que é meio doido Posso Até fazer um vídeo Falando mais Sobre a minha terapia Se vocês quiserem Eu até chamo a Carol Aqui pra responder Umas questões Mas É Vou deixar o contato dela Também Pra se vocês se interessarem Vou mostrar as coisas Que eu comprei pra vocês No bazar agora Coloca aqui nos comentários Quais as peças Que vocês querem Que eu faça vídeo Mostrando como que eu uso Tô em outro cenário Porque Minha sala Tá toda pra mudança Vamos lá Comprei Esse topzinho Que eu gostei Do detalhe dele De ser onduladinho Fica bem bonitinho É um cropped Comprei Essa Jaquetinha Da Adidas Que é de criança Infantil Porém Eu Também Veio infantil Só que eu não pego Muita coisa infantil não Se é sincera Começando a pegar agora Inclusive se vocês quiserem Que eu mostre as coisas Do infantil Peguei Bolsa vintage Que eu amo Esse Outra 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 Cropped Não, não é um cropped Não, é uma blusa Olha esse veludo É lindo Lindo Muito bonito Eu amei Aí eu peguei Uma calça preta Inclusive eu vou fazer Um vídeo Mostrando Vários tipos De jeito De usar Uma calça preta E teve Essa bolsa Bem vintage Também Olha Eu amo Bolsa Olha essa Olha esse couro Eu amei Amei Mais bolsa Vintage Olha essa Que linda Tem que dar uma Um chan Ai gente Eu amei muito Esse tricô Perfeito Da Benetton Ó gente Não repara não Na zona Porque eu estou De mudança Como já Falei pra vocês Então Né Tá um caos Essa casa Essa camisa Aqui Da Forever Que eu achei Bem bonita Esse macacão Lindíssimo Ó é o macacão De caos Sabe aquele dia Que você tem que ser estilosa Que você tem que estar Arrumada E você não sabe O que eu ia usar Macacão Ficamos pra cá Pra tampar a bagunça Esse shorts Que é da Banana Republic Quer dizer É um short saia Aqui ó Olha que legal Que diferente Olha esses shorts Meio short saia também Da Antiques Eu sei que vocês Amam essa marca E eu achei E eu achei Meia short Nunca acho Coisa dessa marca Às vezes Eu tô com sorte Achei Essa camisa Aqui ó Não é camisa Uma blusa Com esse zíper Aqui ó É Do Lakers Bem legal né Bem diferente Eu gosto das cores Achei esse vestido Que me lembra Muito uma amiga minha Da Zara É tamanho G É um vestido Bem bonitinho Mais bolsinha vintage Essa daqui Tá muito incrível Ai Mas tá estourada Bom Vou ter que dar um jeito Não vai ter como Ó Super vintage Linda né Nossa Boca das camisetas Eu gostei dessa Peguei esse vestidinho Branco Ameio 40 Com o seu genissário Essa pantacura Preta Bem bonita Mas essa bolsinha Aqui Super vintage Também Não esquece De deixar aqui embaixo Nos comentários Quais as peças Que vocês querem Que eu faça Vídeo Mostrando o look Tá Eu vou Reparar já Umas coisas aqui Pra fazer mais tarde Eu tô super empolgada Em postar muito conteúdo Pra vocês Muitas coisas legais E eu espero De coração Que vocês tenham gostado Do meu dia Já quarta-feira De cinzas E tô fazendo jus A quarta de cinza Agora eu vou tomar O meu remedinho E eu vou dar uma capotada Assim Breve Mas é isso Se você quiser conhecer Meu brechó Meu brechó fica na rua Augusta Aqui em São Paulo E o Instagram Do meu brechó É Maydaybrechó Quero mostrar pra vocês O móvel que eu comprei Lá no Samburá É Esse criadinho Mudo aqui Eu paguei nele R$25 Já percebi Gente Que eu acabei Ó o Joaquim passando ali Querendo uma atenção Já percebi Que eu esqueci De falar os preços Que eu paguei Bom Vou adiantar um negócio Pra vocês Lá no Samburá As coisas não são Tão baratinhas Assim Tá Então Vai preparado Pra você gastar Em média Por peça R$20 R$10 R$30 R$70 Dependendo R$1 Comprei esse móvel Aqui Vou reformar Ele no canal Ele vai ficar Vai acabar ficando Pro Gabriel De criado mudo Eu tô bem melhor Da dona de garganta Obrigada Tomei as pastilhas Tomei o remédio Capotei Olha a minha cara Aqui de acabada Mas é isso né Quarta de cinzas Pede Então é isso Beijão Clica aí no sininho Pra você não perder Nenhum vídeo meu Gente Porque eu sei que não tá entregando Pra um monte gente Que eu fiquei muito tempo Sem fazer É isso Beijão Tchau